Oi, gente! Bem-vindos a Rafa por aí! Hoje estamos em Verona, cidade de Romeu e Julieta. E a gente tá aqui, ó. Tô com a minha trupe. Meus pintinhos vêm cá. E a gente tá aqui, ó, no Mercadinho de Natal aqui em Verona. E olha... Olha quantos doces! Agora a gente... Muitas doçuras! E agora a gente vai comer, ó, minha amiguinha ali atrás com meu pai. Rodrigo lá na frente com o Juluna. E a gente agora tá indo comer. Depois a gente vai voltar aqui pra dar uma volta nesse mercadinho, porque tem muita coisa gostosa. E depois a gente vai ver os lugares. Aqui na frente tem a Arena de Verona, que é tipo colisão, mas é bem menor, né? E eu vou mostrar pra vocês também, tá? Gente, essa aqui é a Arena de Verona. E olha quem está aqui! Meu amiguinho! Meu amiguinho jirujuba! Tchau! Meu pai que não sente frio! Tchau! Olha o narizinho vermelhinho! Espalha! A minha amiguinha também! Ah, que linda! Minha mãe que eu já mostrei! E tá todo mundo aqui! Agora a gente tá aqui na frente da Arena. E esse aqui é todo o mercado de Natal que tem. É tipo, eles botam várias barraquinhas e vendem um pouco de tudo. Roupa, artesanato, comida... Aqui, guarda-chuva, tudo. E é muito legal! Enfim, agora a gente vai comer que a gente tá morrendo de fome. E depois a gente vai voltar pra cá pra dar outra volta. E a gente vai lá na casa de Roma de Leda. Enfim, já falei tudo isso, né? Gente, agora a gente tá na Piazza della Herbeta. Rafa por aí? Não, agora a Julinha por aí. Nossa guia! Nossa guia levou a gente num restaurante bom, ó. Bem aqui atrás. Se chama Impero. A gente comeu. E agora a gente vai... Agora é a sobremesa. Olha, gente, quanta gente que tem aqui. E aqui tem esses mercadinhos assim, olha. Que graça. E aí, pai? Tá gostando do pico ali? Adorando. É? Qual você gasta? Hã? Qual você gasta, né? Gasta rápido, né? Vixe Maria, 300 euros. Indireita ainda. Acho que assim, indireita. Agora tu tá com uma calça levantada pra baixada. Faz negócio nisso. Negócio caído. Não, negócio caído não tá, não. Ah, agora tu já levantou. É, barato. Ah, olha que lindo. Olha que lindo. É. Mercadinho de Natal. É. É. Vamos ver. Gente, estamos no Világio de Natal, aqui em Verona. Olha. Tudo de Natal. Olha. Tudo de Natal. Aham. 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 Cantando você. Aham. Não, não. Não. É. Não, não. Não, não. Aham. Aham. Sim, não. Gente, agora estamos aqui Amiguinha, vai beber? Vamos Ó, a gente vai beber A gente já comeu, a gente vai tomar um vinho quente A gente já bebeu Na hora do almoço Meu pai bebeu meio litro de vinho E só está como? No esquema Gente, está nevando Quem quer brincar na neve? Ninguém quer brincar na neve Porque está todo mundo debaixo do negócio Gente, eu quero Olha, está nevando Estou fazendo vídeo Estamos aqui bebendo um vinho brulé Eu acho que vai ser muito Está bom? Está ótimo Tem que experimentar Quero? Quero, obrigada Vou comer também Eu vou comer, vou beber também É, meu irmão Lá você botou a mão em 2017 Vai, pô Aí, Tedejo Vai Não, vamos lá Juruna Juruna a gente vai cair Vai cair nós dois Não vai não Não vai não Se você se preocupar Se for amor de verdade Não vai Puta Olha, a Tita não sai Ih, a Béia é muito velha A Tita não está saindo Ih, é Troia É Troia Brasil Copiando do Juruna, né? Copiando do Juruna Um beijo Rafa por aí Rafa o Freud Fiverona Mesmo sem o Freud Puta Agora é para descer Vai, é uma foda Que é Ah, depois corta